Olá, o Pensão do Bem está no ar e o tema de hoje é a encílica do Papa Francisco, laudato si e ecologia. A pobreza e a degredação ambiental são dois lados da mesma moeda. Essa é a certeza que permeia a encílica, a encílica verde do Papa Francisco. Nela, estiverem envolvidas direto e indiretamente duas personalidades e fãs da América Latina, o austríaco Hervo Kauter, o risco do Xingu e o teólogo brasileiro Leonardo Dorff. Essa é a encílica, a encílica é a encílica no magistério social da igreja e é destinada a todos os habitantes do planeta. Hoje nós temos conosco duas grandes figuras, o Sr. Cid, o nosso coordenador arquidiocesano de pastoral e o professor Thomas Michain, que faz parte e coordenador do movimento Trópico em Movimento. Muito bem-vindos, Cid e Thomas, para conversar conosco a respeito do meio ambiente, ecologia, no contexto da encíclica do Papa Francisco. Laudato si, mi signore. Assim começava o Cântico das Criaturas de São Francisco. São Francisco que mundialmente foi reconhecido como o homem do milênio. Por que será? O que é que ele tinha de especial? Essa harmonia que ele conseguiu transmitir entre todos os seres humanos, os animais e a natureza, irmão Sol e irmã Lua. Acho que é por conta disso que Papa Francisco quis centrar um pouco toda a sua encíclica nesse desejo de construirmos um planeta onde todos devemos viver respeitando-nos e nos valorizando como seres vivos, como seres vivos. Então, ecologia. Vamos partir pelo conceito de ecologia, meio ambiente. O que é que nós entendemos? O que é que nós devemos entender num contexto mais amplo? Thomas. Ecologia, aparentemente, é um bicho de sete cabeças na discussão conceitual, mas não é o caso. A ecologia é a base natural da vida humana. E a questão é o que está acontecendo, que nós, seres humanos, estamos tratando tão mal esta base natural. E isso, obviamente, este mal tratamento se acelerou nos últimos 200 anos, junto com a sociedade industrial, industrializada, mas ela é anterior a este processo nos últimos 200 anos. Você mesmo falou, padre, que houve um sentimento de harmonia historicamente na relação entre o homem e a natureza. E isso nós vamos ver até na velha Europa ainda, até o século XVI, até a entrada de uma racionalidade instrumental que não encarava mais a natureza como o alter ego, ou seja, como o outro nosso, não. Até encarava a natureza como um objeto a ser dominado e explorado. E isso, vamos dizer, uma racionalidade que teve um longo processo de distribuição enquanto pensamento, uma longa marcha vitoriosa que se globalizou desde o longo século XVI, ou seja, desde a colonização do novo mundo pelos europeus. Então, o grande problema surge na Europa no século XVI e, no fundo, é responsável pela miserabilidade com a qual nós estamos tratando as nossas bases naturais hoje em dia. A primeira encíclica de um Papa é centrada exclusivamente e completamente na questão do meio ambiente e ecologia. Cid, fala um pouco dessa visão geral, dessa encíclica e da sua importância. Então, só que antes, eu acho, de falar sobre a encíclica, é bom lembrar que, há alguns anos atrás, a Igreja já vem falando disso. Eu lembro até mesmo, aqui mesmo no Brasil, nós já demos alguns passos nessa direção. Por exemplo, já houve uma campanha da fraternidade, em 1979, que tinha como lema, como tema, Preserve o que é de todos. Ali já se fazia um aceno. A casa de todos. Fazia um aceno para essa questão, depois, no ano 2002, para uma terra sem bales, falava sobre o mundo indígena, evidentemente, tocava na questão do meio ambiente. Depois, em 2004, um tema sobre a água, fonte de vida. Em 2007, sobre a Amazônia. E em 2011, vida no planeta, que foi um tema sobre... São todos os temas que mexem com essa questão. E aqui na Amazônia, eu diria, tem os nossos bispos, desde a década de 50, mais ou menos, eles vêm tocando nessa questão, a partir do momento em que começa aquele projeto desenvolvimentista, de integração da Amazônia, os bispos já começam a lhe colocar algumas preocupações, eu diria até meio, assim, profeticamente, antecipando certas coisas que iriam, talvez, depois acontecer. E, em 1990, não sei se vocês lembram disso, houve um encontro aqui em Belém, exatamente para tratar do mundo urbano, da Amazônia e o meio ambiente. E ali saiu a proposta de se fazer uma carta para fazer o chamado Grito da Amazônia, que, de fato, foi realizado, em 1990, lá em Assis, na Itália, exatamente terra de São Francisco. Acho que é um gesto emblemático dos nossos bispos, que, naquela época, já manifestavam a preocupação com os rumos que tinha tomado esse projeto desenvolvimentista, que não só em relação ao ser humano, que foi um dos grandes atingidos por esse processo, mas também o meio ambiente. Naquele tempo, já tinha-se grandes sinais da degradação, da poluição dos rios, a questão dos peixes, etc. Então, os bispos estavam realmente preocupados e lançaram este grito em defesa da vida na Amazônia. É muito bom colocar esse contexto, inclusive, inserido na nossa realidade amazônica, que está sentindo, de uma forma tão contundente, essa questão da degradação da nossa terra. Inclusive, o texto que o Papa usa aqui, o Dato Sistema, chamando a natureza, a igreja irmã da criação, esse é um texto ou uma expressão que tem num documento da Amazônia, chamado de 1997, quando houve uma assembleia lá em Manaus, onde ali se tratou de um tema especificamente sobre a questão ecológica, que ali os bispos diziam a igreja irmã da criação, fazendo uma comparação lá, uma proximidade com aquilo que São Francisco exatamente falava, de que a terra é nossa mãe, a criação é nossa irmã e assim por diante. Então, eu creio que a encíclica do Papa vem ser o desaguadouro de muitas aspirações, de toda uma caminhada que foi feita não só aqui no Brasil, mas na América Latina, em outros países. Eu lembro aqui, por exemplo, que o Papa, nas notas, no conteúdo do seu documento, ele traz a contribuição de muitos episcopados, de muitas conferências episcopais que já tratam deste tema, como, por exemplo, na África do Sul, no Paraguai, Estados Unidos, Austrália, Aparecida, que ele pega, Filipinas, Bolívia, para mostrar que já há toda uma grande caminhada feita pela igreja. Eu creio que o Papa, de uma forma muito intuitiva, mas muito responsável também, ele pegou tudo isso e colocou... E como pegou também elementos que surgiram ao longo desses tempos no meio não eclesiástico também, né? Também, exatamente. Não propriamente eclesiástico. O Papa chega a citar Dante Alighieri, Romano Guardini, e pega, de fato, a contribuição, eu creio, de muitos cientistas para poder falar dessa forma. Eu acho que a iniciativa do Papa é extremamente importante. Por duas razões, na minha modesta avaliação. Eu não sou um homem muito religioso, eu nasci numa família católica na Alemanha, mas eu reconheço a importância da manifestação do Papa. Em primeiro lugar, porque ele toca a dimensão global. Isso é muito importante. Nós estamos numa situação extremamente difícil, com perspectivas pouco promissoras. Segundo o relatório de 2014 do WWF, a humanidade vai ter que ter em 2030 em torno de duas planetas para atender às suas necessidades de alimentos, água e energia. Então, isso deixa vislumbrar uma grande catástrofe que vai castigar, em primeiro lugar, os pobres dos países do Sul. Isso é óbvio, isso já está acontecendo, isso nós sabemos. Então, é importante ele ter feito isso. Em segundo lugar, não vamos esquecer que vocês são de uma, se vocês me permitem essa expressão, de uma espécie multinacional. Não, a igreja católica é uma entidade internacional e o elemento fundamental do futuro da humanidade está ligado à biodiversidade. Onde se concentra essa biodiversidade? No cinturão tropical desse planeta. Isso é América Latina, nosso Brasil, são oito países. Isso vale para a África, especificamente para a Bacia do Congo e para o Sudeste Asiático. Então, isso são mais do que 40 países. 40 países que estão englobando mais do que a metade de todo o estoque florestal do planeta e estão gerando serviços ambientais fundamentais para toda a humanidade. E nós precisamos investir nisso. Eu tenho certeza que uma instituição como a igreja, que está presente na América Latina, está presente na África, está presente na Ásia, poderia, junto com outras universidades, ONGs, até governos, poderia liderar, junto com os outros, um processo de implantar aquilo que eu chamaria de uma civilização original da biomassa que reverte esta racionalidade instrumental que trata a natureza como um objeto a ser explorado. E, nesse sentido, é muito bom voltar, em termos conceituais e espirituais, ao Francisco de Assis, porque nós precisamos nos rejuminecer, nesse sentido, com pessoas desta natureza. E a igreja pode dar uma grande contribuição. Fid, fala um pouco do conteúdo da encíclica. Então, esta encíclica tem seis capítulos, dividido em 246 parágrafos. Isso é interessante dizer, para dar mais ou menos a dimensão da encíclica. E o Papa utiliza um método que é muito próximo dos nossos métodos de elaboração de documentos, que é o ver, o julgar e o agir. No primeiro capítulo, por exemplo, ele trata de uma espécie de panorama da realidade atual. Ele faz uma análise da situação e vai nos ajudando exatamente a perceber a gravidade de todo o problema que existe. Depois a gente pode falar melhor sobre isso. E depois o 2, 3 e 4 seria o julgar, baseado na Sagrada Escritura, nos textos da doutrina da igreja, do magistério, dessas conferências episcopais. E acho que o interessante, e isso enriquece profundamente o conteúdo do texto, são as notas de rodapé. Em geral, as notas de rodapé em documentos da igreja, para a gente entender bem isso, elas vêm, às vezes, de coisas de dentro da igreja mesmo. Aqui o Papa faz questão de tomar emprestado, digamos, expressões que vêm do mundo da ciência, de filósofos, de pensadores atuais, de outros papas, lógico. Até declarações desses encontros internacionais que foram feitos sobre o meio ambiente, como a Rio, em 1992, enfim. Só para dizer que, de fato, como foi dito aqui, ele consultou uma boa gama de pessoas que têm conhecimento, até de cientistas mesmo, para poder elaborar este documento. Agora, assim, falando, tentando retratar aqui o documento, nesse primeiro capítulo, ele diz o que está acontecendo nesta casa comum. Então, ele trata, por exemplo, da água, da preservação da biodiversidade, todo o problema que ele fala da dívida ecológica, ele usa essa expressão, a dívida ecológica, uma expressão realmente muito plausível dentro de tudo o que está acontecendo. O segundo capítulo, então, ele vai tratar dos fundamentos, dos princípios. Então, o evangelho da criação, ele fala, retomando lá os textos sagrados, eu me lembro aqui, inclusive, da campanha da fraternidade sobre a Amazônia, onde a gente dizia assim, aqueles primeiros capítulos do Gênesis são um grande poema sobre a criação, escrito numa linguagem não propriamente lá dogmática ou coisa parecida, mas com uma grande poesia, um grande poema da criação. E o Papa retoma isso, mostrando que a narração da criação é central para refletir sobre a relação entre o ser humano e as outras criaturas, como você dizia, é uma questão fundamental. Porque, às vezes, quando a gente fala de ecologia, a gente pensa logo em bicho, em árvore, em garapé, não sei o quê. Aliás, essa é uma outra questão que a gente teria que discutir aqui, porque, em geral, a nossa religião, chamada religião do livro, religião da revelação, elas são meio antropocêntricas. Elas colocam como centro de tudo o ser humano, enquanto tem outras religiões que têm a natureza como base e fundamento, como o hinduísmo, o budismo, etc. Então, eu acho que, como você dizia, é uma verdadeira revolução da nossa linguagem teológica para esta questão. É uma mudança de paradigma, um Papa tratar da ecologia da forma como ele está tratando, dessa relação de integração entre a natureza e os seres humanos e assim por diante. Poderíamos continuar falando? Não, mas acho que... Então, o terceiro capítulo, ele fala assim, a raiz humana da crise ecológica. Ele tenta, digamos, decifrar o enigma. Ele fala da... Ele faz reflexões sobre a tecnologia, os limites do progresso científico, para dizer que, às vezes, aqui é colar nessas coisas, estão os nós de toda essa questão. O quarto capítulo, ele fala uma coisa muito bonita, que você falava ainda há pouco, uma ecologia integral. O coração da encíclica é exatamente a chamada ecologia integral como um novo paradigma até de justiça. E ele vai dizer, eu acho que nesse sentido, uma coisa que eu tinha notado aqui na minha reflexão, é que, nesse sentido, o âmago de toda a Laudato Si é exatamente esse. Que tipo de mundo queremos deixar a quem vai nos suceder? Às crianças que estão a crescer. E essa é a preocupação fundamental do Papa. Depois ainda tem mais algumas coisas. Para o próximo bloco, nós vamos continuar com esse programa super especial que fala da Laudato Si e ecologia, com os nossos convidados, o professor Thomas e o Monsenhor Cid. Leve apoio cultural e voltamos. Já, já. Programa especial sobre a Laudato Si, a encíclica do Papa e ecologia. Cid, você deu um pouco uma visão panorâmica. Nós poderíamos entrar um pouco em assuntos mais específicos. Tanto da encíclica, e depois compartilhando também com o professor Thomas. O que está a acontecer na nossa casa? O que está acontecendo hoje? Então, o Papa e outros elementos, e o Thomas pode complementar isso. O que é que hoje está acontecendo na nossa casa comum? Essa que é a minha pergunta. E que é a pergunta do primeiro capítulo da encíclica. Começa, Thomas. Bom, eu estou dizendo que a nossa casa comum está sendo escolhambada de uma forma sistemática, por um capitalismo de cassino. Eu digo de propósito para esse capitalismo de cassino, que, no fundo, até transformou os mercados para alimentos e objetos de sua especulação. E esse capitalismo está levando a reboque, a política em todo o mundo. Isso vale para a Europa, que está fazendo uma figura vergonhosa em todos os países. Pior na Alemanha, eu sou alemão, eu posso falar muito mal deles, porque nem o passaporte pode tirar de mim. Segundo lugar, nos Estados Unidos, é óbvio, os Estados Unidos representam hoje uma potência mundial que não está em ascensão, pelo contrário, e você tem os emergentes, você tem os três tradicionais, comunidade europeia, Japão e Estados Unidos, 100 anos eles lideram a economia mundial, e você tem os emergentes, especificamente os BRICS, Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul. Obviamente, os BRICS estão aumentando a sua participação no PIB mundial. Hoje, eles devem ter em torno de 20%, 21% do bolo todo. Os três outros, eu falei que tem mais do que 50%, mas eles só abrigam 14% da população mundial. Os BRICS abrigam 42% da população mundial. Então, se os BRICS vão adaptar os seus estilos de vida, copiando Estados Unidos à Europa, aí o planeta vai, obviamente, implodir. Não tem nenhuma sustentabilidade. Então, isso está acontecendo. E nenhuma iniciativa política, social, de maior envergadura está tentando se posicionar contra isso com uma perspectiva de sucesso, de convencer o Norte e o Sul de abrir a mão desse modelo. Então, a nossa casa comum está indo para a Escoliambação, e nós não temos hoje nem nenhuma perspectiva política para parar isso. Isso está acontecendo hoje, na minha avaliação com a nossa casa comum. Monsenhor Cid, a encíclica, nesse sentido, ela traz alguma luz para a gente, para que a gente possa estabelecer uma outra relação com essa casa comum? Na análise do papo, ela vai exatamente nessa direção. De fato, a preocupação é a degradação do ambiente com o déficit de humanidade que isso também acarreta. Então, aqui nós temos toda essa grande realidade da pobreza no mundo, que isso aumenta. E, enfim, o meio ambiente que padece exatamente a exploração desenfreada do chamado desenvolvimento, seja o nome que tiver. E ele coloca aqui, por exemplo, a questão da água, da biodiversidade, ele realmente coloca isso muito bem. Agora, o que o Papa pede? O que ele diz aqui? Então, no capítulo, no quarto capítulo, aí ele já fala, para utilizar o termo que está lá na encíclica, de uma ecologia integral. necessidade que a gente tem de tomar consciência disso, que as instituições têm que estar voltadas para isso, que toda a lesão da solidariedade, ele diz, acaba, de fato, causando danos ambientais. E, assim, ele vai, digamos assim, quase que desconstruindo, de fato, aquela ideia do capitalismo, do liberalismo, tudo aquilo, todos aqueles que exploram a natureza, e vai mostrando a necessidade de mudar, de mudar isso. Ele diz assim, é necessário atitudes que nos ajudem a sair da espiral da autodestruição, onde estamos a afundar. Quer dizer que não, nós estamos quase afundando. Ele usou uma palavra muito nossa, que é esculhambação. Não é uma esculhambação. É verdade. Então, o Papa usa a palavra mais bonitinha, mas ele coloca a coisa bem como... Eu não tenho essa necessidade, porque eu sou um simples professor alemão na Amazônia. Toma, e Cid, estava a respeito disso, que estamos afundando. Se fala que, no final do século, se os oceanos aumentam o nível do oceano em dois metros, nós estamos, literalmente, estaremos afundados. Vamos virar todos os peixes. Exatamente. Isso, vamos dizer, a perspectiva... Imagina, se isso atinge Nova Iorque e tal, imagina Belém. É, isso... Belém. Obviamente, posso dizer uma coisa muito clara, este modelo que está aí, que está se globalizando cada vez mais, este modelo vai castigar, do ponto de vista ecológico, do ponto de vista da catástrofe, em primeiro lugar, o sul. E quem no sul? Os de baixa renda. Quem são os de baixa renda? A esmagadora maioria em todos os países do sul. África, Ásia e América. Eu acho que gostaria de centrar um pouco a nossa conversa agora, nesta relação profunda que há entre o meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas. O meio ambiente de pobreza e miséria e concentração de renda. Eu queria aproveitar e dialogar com a pergunta do Padre Bruno. Não tem uma afirmativa na encíclica que fala. Não é só lembrar o dever de cuidar da natureza, mas também, sobretudo, proteger o ser humano da destruição de si mesmo. Mas é isso. A gente falava isso ainda há pouco. Aqui, o mundo que a gente vive hoje, ele, nas suas características básicas, ele é consumista. Eu não consigo ter um só copo desse que me serve para eu beber água o dia inteiro. Mas eu tenho que ter dois, três copos, um de prata, um de ouro, um de não sei de quê, sem que a gente tenha consciência de que esse acréscimo... E sem prados descartáveis. Nem cheguei a falar disso. Mas só para dizer que o consumo, ele vai aumentando o grau de degradação das coisas, do próprio ser humano. Eu, para ter esses quatro copos aqui, eu dano a vida dos outros. Eu não me contento de ter uma camisa, eu quero ter uma camisa de marca, porque isso me expressa... Me dá status. Me dá status. Me projeta. Eu não sei, eu não tenho consciência de que isso prejudica o meu irmão ou prejudica a natureza. Uma folha de papel, por aí vai. Então, de fato, o Papa coloca isso muito bem, e eu creio que aqui está um dos grandes problemas que ele coloca, é exatamente que nós precisamos melhorar não só a qualidade de vida do planeta, mas melhorar também o relacionamento entre as pessoas. A nossa vida do cotidiano, então. A vida do cotidiano e o relacionamento. É quando ele fala de solidariedade, de integração, homem e natureza, mulher e natureza, essas coisas, ele está falando dessa quase que destruição de um mundo que não só degrada o ambiente, mas degrada o ser humano. Se a gente vai olhar, dentro da cultura de hoje, de fato, o que vale certas situações da nossa sociedade. O que importa é que a África está lá com seca, com migração, quando eu aqui devo viver bem, tem até uma expressão bem-estar, a gente utiliza no Ocidente essa expressão bem-estar, o meu bem-estar, mas e o outro. Só para lembrar um fato bem atual, enquanto lá toda a mídia caiu em cima daquela história de Paris, onde morreram 120 e poucas pessoas, houve um atentado no Quênia, onde morreram 147 pessoas. E ninguém fala disso, porque lá no Quênia, uma realidade periférica no mundo. O conflito norte-sul continua em vigor do ponto de vista econômico, social, político e ético. Então, uma vida na África não tem o mesmo valor como uma vida na Europa. Isso temos que dizer com toda a clareza. Enquanto estiver isso, nós não vamos ter solução. Então, nós temos que modificar isso. Mas modificar, isso significa que nós precisamos modificar o nosso modelo, o nosso regime de acumulação e de consumo. Então, eu, se vocês me permitiram, gostaria de lembrar dois filósofos alemães, o Adorno e o Horkheimer, que em sua dialética ao esclarecimento, falam muito bem. O saber que o poder, saber que o poder não conhece barreira alguma, nem na escravização da criatura, nem na complacência em face dos senhores do mundo. isso é a fórmula, que é a fórmula central da civilização ocidental. E o que é o elemento exatamente noteador dessa civilização ocidental? É o valor em sua forma de progressão, ou seja, o valor capitalista. Isso se globalizou de uma forma que nós estamos até acabando com as bases naturais da nossa própria sobrevivência. E nós não temos, até hoje, nem uma fórmula para combater isso com todo o vigor necessário. Será que o Papa latino-americano não teve mais facilidade e empatia com essas questões? O Papa Francisco, de fato, por ser latino-americano, ele tem isso na pele, lógico. Mas ele, numa outra encíclica, chamada Evangelho e Gaudio, ele, assim, com todas as letras, ele falava dessa situação, você lembra da questão do dinheiro, que o dinheiro tem mais valor do que a pessoa, ele usava essa expressão, esta economia mata. Está lá na encíclica dele. É uma expressão muito forte para dizer das preocupações dele com essa realidade de um mundo que, de fato, não respeita a vida nem respeita o ambiente. Se a gente vai pensar aqui na nossa própria Amazônia... Descatáveis, né? Exatamente. Não, eles também viram descatáveis. Exatamente. Então, por isso é que a encíclica Laudato Si, ela tem o seu valor na medida em que, de fato, nos chama a atenção para uma mudança, não só de comportamentos, ah, agora não vou mais usar isso, não vou mais, né? Porque, às vezes, pode parecer até ridículo diante da... Todo o mundo que está aí desabando. Eu não vou mais usar descartável, não vou mais usar isso, vou só beber água, não sei o quê, quer dizer, tem coisas assim, elas são mínimas necessárias, mas não diz o todo da problemática, que é, de fato, um sistema que leva a isso, que conduz a isso, né? É, aí entra um pouco aquilo que ele fala, o destino comum dos bens, né? O destino comum dos bens, numa sociedade em que a propriedade privada parece que está acima de qualquer outra coisa. Com certeza. Né? Cid? Eu acho que é, que a encíclica, ela quer retomar um caminho, eu diria assim, embora é lógico aqui falando um pouco da questão mais sociológica, política, econômica, etc., parece até, uma coisa que não é plausível, não é, né? Não seria o caminho a tomar, mas ele coloca, isso é coisa mais nossa, digamos, né? Ele coloca a necessidade de uma espiritualidade ecológica, de uma conversão ecológica, né? Eu achei isso interessante, porque, de fato, é uma mudança de mentalidade, total, né? E, no caso nosso, católico, como religião, como espiritualidade, como fé, de fato, isso, isso é uma maneira de mudar as coisas, até o nosso caminho, né? Hoje a gente fala de espiritualidade como uma coisa assim, muito, né? Etérea, muito, né? Fora do contexto. E o Papa diz, espiritualidade tem que ser dentro do mundo, né? Dentro dessa realidade que nós estamos vivendo. Por isso, acho que essa expressão, conversão ecológica, ela é quase transversal, né? Toda encíclica, necessidade que nós temos de mudar mentalidades, comportamentos, atitudes, ele vai realmente destacando a necessidade de ter atitudes que mudem nossos comportamentos em relação a tudo. É, uma espiritualidade que se traduz numa comunhão universal. Isso, isso é uma boa expressão. É uma comunhão universal. Nós precisamos, realmente, trabalhar para que haja esta este respeito, esta valorização do ser humano, seja lá onde ele estiver. Porque todos fazemos parte da mesma casa. Todos fazemos parte do mesmo, do mesmo planeta, né? bom, Thomas, eu te conheci quando você era mais envolvido no poema, né? No poema, pobreza e meio ambiente. Meio ambiente e pobreza, meio ambiente e degradação da vida, da vida das pessoas. Lembra? Sim, claro. Quer falar um pouquinho? Um dado, eu tive que você falar, eu lembro de você, nos nossos tempos antigos, quando você e o poema fizeram um grande projeto, para a utilização da água do Bengui, eu trabalhava no Bengui naquela época e não tinha água potável. E vocês criaram um sistema de potabilização da água que envolvia a comunidade. Talvez de lá, vocês tenham uma luta nessa direção muito interessante. Exatamente. Eu posso dizer... Tem um minutinho para você falar um pouco dessa tua experiência. Tá. A minha experiência nesse sentido é muito simples. Eu cheguei como sociólogo de esquerda, que viu, via intercâmbio acadêmico, para uma universidade brasileira, eu cheguei à conclusão que nós precisávamos enfrentar os problemas reais enfrentados pelas populações pálpeas aqui numa metrópole como Belém. Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa sobre as condições de sobrevivência nos bairros periféricos e depois de ter feito uma publicação nos perguntamos o que vamos fazer. Vamos entregar isso ao CUPINA, na biblioteca, ou será que isso deve servir para alguma coisa? Aí nós dissemos, bom, se nós deveríamos tentar pular o muro da universidade, intervia mesmo onde começar, onde tudo falta. Então vamos perguntar à população, o que a população, se ela tivesse poder de determinação e de decisão, o que ela iria privilegiar? Fizemos um levantamento e quase 90% da população priorizou saneamento básico, água potável, etc. E a partir daí criamos um grupo interdisciplinar que implantou três projetos pilotos no bairro do Binguí. Um ainda funciona, por incrível que pareça. Pois é, Thomas, aí me dá uma comparação. Vocês fizeram conhecimento encarnado na realidade, assim como a nossa espiritualidade tem que estar encarnada na realidade, normalmente. E todas essas questões nós vamos discutir no terceiro e último bloco, vamos para um breve apoio cultural e para uma pensão do bem especial, Laudato Si, Ecologia, com o professor Thomas e o Monsignor Si, de volta daqui a pouco. Voltamos então com o terceiro e último bloco do Pensão do Bem, Pensão do Bem especial, que fala da Laudato Si e Ecologia, com os nossos dois convidados super especiais. O Thomas e o Cid. Desculpa, a gente se trata assim porque a gente se conhece de muito tempo. Eu acho que poderíamos dedicar a esse terceiro bloco, caminhos de superação. caminhos de superação, tanto em nível de igreja a partir da palavra do Papa, como também em nível sociológico, enfim, da realidade em que estamos vivendo. O Papa fala muito, tem todo um capítulo, ou quase que um capítulo inteiro sobre o diálogo. Cid. A questão do diálogo entre as diversas, como caminho de superamento. Zé, acho que eu dizia um pouco antes, as religiões, elas trazem quase que no âmago da sua vivência, das suas expressões, manifestações, esse respeito, esse cuidado com a natureza. Eu lembro aqui, inclusive, que uma coisa que motivou o Papa a escrever essa encícola foi o patriarco ortodoxo, o Bartolomeu I, e lá na Igreja Oriental, eles têm um dia dedicado à oração, uma oração pelo meio ambiente. Ah, eu não sabia. E o Papa estabeleceu, no dia 1º de setembro, já do próximo ano, como um dia de oração, exatamente pelo meio ambiente, um dia de oração mundial pelo meio ambiente. Isso já expressa essa proximidade, lógico, da Igreja com a Igreja ortodoxa. O Bartolomeu, inclusive, ele recebeu um prêmio de uma entidade internacional que trabalha com o meio ambiente. E, assim, você vai buscando, de fato, essa proximidade com todas essas expressões e manifestações que existem, inclusive com ONGs, movimentos sociais que trabalham nessa direção. O grande diálogo, me pareceria, de fato, com o neoliberalismo, com as grandes, como você falava ali, as nações industrializadas. Agora, eles vão ter o COP21, em Paris. Então, vão trabalhar isso, vão ver que nível isso vai ser tratado. Mas tem que dialogar também com essas forças sociais, políticas, econômicas, para se obter a necessidade, para se obter essa mudança de paradigma para o benefício da nossa casa comum, para o bem da casa comum. Eu queria fazer uma... aproveitar também essa questão do diálogo, mas a encíclica fala que, além do patrimônio natural, encontra-se igualmente ameaçado um patrimônio histórico, artístico e cultural. Então, podemos afirmar que é uma destruição generalizada da nossa casa comum? Mas, é claro, por uma razão muito simples. Globalização se dá a partir de quê? A partir de determinados pensamentos. Na medida em que você vai globalizar a racionalidade instrumental, que nasceu no século XVI, na velha Europa, e se globalizou através de uma longa, longa marcha histórica, e hoje um referencial de ação em todas as nações do mundo, inclusive na América Latina, na África, na Ásia, é óbvio que isso vai se globalizar, sobretudo a apatia de expressões comerciais e culturais. Então, isso é óbvio, você vê isso aqui na Amazônia, em qualquer lugar do mundo, você vê isso. É uma destruição, vamos dizer, de substâncias culturais que sempre são locais. A cultura nasce a partir da agricultura. A agricultura, para ela poder apoderar, sempre tem que respeitar essa especificidade do local. Mas a globalização não está interessada no local. A globalização está interessada no lucro global. Então, isso é um processo contínuo de destruição das bases, podemos dizer, agro-culturais, ou seja, das bases naturais de sobrevivência pelo alimento e culturais. Isso é um dado assustador, eu diria. E quando eu vou para o interior, aqui na Amazônia, a ilha de Marajó, por exemplo, eu adoro Marajó, para mim é a ilha mais linda do mundo, eu vejo nos núcleos urbanos, a reprodução das mesmas músicas globais, da mesma forma de ação, de dança, etc. Eu fico assustado porque realmente a riqueza do local está sendo sistematicamente destruída. E nós não podemos, nós, quer dizer, nós, amazônias de boa fé, nós não podemos nos contentar com isso, nós temos que lutar contra isso. O diálogo, a política e a economia devem estar em diálogo para a plenitude humana, diz, se diz na encíclica. O diálogo para novas políticas nacionais e locais, o diálogo sobre o meio ambiente na política internacional. Que perspectivas? Bom, o Papa é um otimista, mais do que o Tom, né? Certamente, eu acredito que sim. Mas, fala um pouco a tua visão. Eu sou otimista no sentido, não, nesse sentido eu sou um compatriota seu, gramsciano, que diz que nós temos que ser pessimistas na mente e otimistas na prática. Na prática, então, fala um pouco nessa perspectiva. E a tendência geral da política e economia internacionais não é positiva. Nós temos, hoje em dia, no fundo, duas forças que estão presentes. De um lado, a tria da Comunidade Europeia, Estados Unidos e Japão. Por outro lado, os emergentes, especificamente os BRICS, Brasil, Rússia, China e África do Sul. E, no fundo, a política, a definição da política e a falta de definição da plenitude humana a ser definida entre economia e política passa pelos interesses contrários entre esses dois blocos de poder. Então, nesse sentido, eu diria, não temos nenhuma razão de sermos otimistas. Isso eu digo com toda franqueza, eu iria mentir se eu falaria outra coisa. Mas isso não quer dizer que nós deveríamos jogar o fuzil antes da hora no meio do mato. Eu acho que nós vamos ter que lutar em torno daquilo que o próprio Papa fala, a plenitude da relação entre os homens, a partir de uma mudança da ligação entre economia e política. Hoje, a política anda a reboque, um capitalismo de cassino, eu já falei isso, onde os mercados financeiros estão dando as cartas. Isto é a realidade. No Brasil, na Alemanha, na Comunidade Europeia, o único país onde isso não conseguiu se afirmar plenamente é a China. Por uma seia de razões que nós não podemos analisar aqui e agora, mas eu não estou dizendo que a China seja o bonitinho no meio da foto, não. Só estou dizendo que lá os mercados financeiros não têm o poder que eles têm em outros países. Então, isso é a nossa situação. Por outro lado, existem, obviamente, movimentos, existem pessoas, existem entidades civis, políticas, que têm noção desta problemática no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, na África. E nós temos que incentivar o diálogo e intercâmbio entre estas entidades de boa fé. E aí, eu repito o que eu já disse e eu acredito que o trópico úmido, este cinturão tropical que une ecologicamente a América Latina com a África e a Ásia, o Sudeste Asiático, isso, na minha avaliação, poderia ser, vamos dizer, uma semente de mudança, se nós entendemos como usar os ecossistemas tropicais em benefício dos homens. Se nós conseguimos fazer isso, nós poderíamos fazer muito. Eu tenho certeza que a igreja tem muito para contribuir para isso, porque é uma instituição internacional. É uma afirmativa aqui também, na encíclica, nos extremos. Temos de nos convencer que reduzir um determinado ritmo de produção e consumo pode dar lugar a outra modalidade de progresso e desenvolvimento. Isso se contrapõe a esse atual modelo do capitalismo de cassino que o senhor falou. Então, eu pergunto ao Monsenhor Cid, o planeta clama por um outro estilo de vida, a esse atual momento que estamos vivendo? Sem dúvida nenhuma. Acho que, eu diria assim, o Papa fala de uma conversão ecológica, eu diria, trata-se de uma revolução ecológica. Essa expressão vai nos ajudar a mudar o esquema. mudar o parâmetro, a medida das coisas. É outro paradigma. É outro paradigma. Eu diria, é a criação de uma nova identidade, que nós deveríamos estabelecer entre nós, os seres humanos, para falar dessa forma, uma espécie de reconciliação entre os seres humanos, para acabar essas desigualdades que existem e são aceitas por quase todo mundo, sem nenhuma mudança, e também com a criação. E parece que o Papa manifesta também uma profunda confiança ainda no ser humano. Sem dúvida. No ser humano. E essa mudança, eu acho que vai acontecer de baixo para cima. É, aí precisa, seria muitas coisas, de fato, elaborar, arquitetar, de fato, um novo modelo, ou um modelo de desenvolvimento, que seja diferente desse que está aí, porque esse é destrutivo, tremendamente destrutivo. E acho que uma coisa que falta, e ele fala disso aqui muito, é uma verdadeira revolução também no modelo de educação. Ah, você está tocando nisso. Então, a educação, vamos chamar assim, educação ambiental, depois só pode trabalhar isso melhor do que eu, ela tem que ter metodologias, reconhecimento de valores, mostrar que o ser humano não é uma coisa a ser, separada das coisas. Ela faz parte do mundo. Nós somos, a casa comum é isso, né? O mundo indígena, por exemplo, ele trabalha isso, admiravelmente. Nós destruímos o mundo indígena, os povos indígenas, os povos africanos que têm essa integração extraordinária e maravilhosa. Então, superar essa visão antropocêntrica, enfim. Eu acho que a educação ambiental, esse novo paradigma educacional, pode nos ajudar muito a sair desse apocalipse, digamos, a visão meio apocalíptica que a gente tem da realidade atual. Quando você falou em educação, os olhos do Thomas brilharam. Bom, eu acho que ele falou na coisa certa, o que nós precisamos, sobretudo na Amazônia, educação, 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 educação. Porque nós temos um modelo desastroso. Se usa no estado do Pará, provavelmente por ano, 4 bilhões de reais para formar o quê? Uma população de semi-analfabetos. Nós sabemos disso, se vocês vão ver pelo próprio Ministério da Educação, os resultados. Bom, o que eu acredito que precisamos fazer? Precisamos? Isso é uma razão porque eu tirei o carimbo poema da minha testa, que nós criamos esse novo programa Tropic Movimento. Nós partimos do princípio que nós precisamos, na Amazônia, de um denso e operativo mutirão interinstitucional no campo da educação pública, envolvendo entidades de ensino fundamental, médio, técnico, tecnológico e universitário, mutirão em torno de quê? Em torno do uso múltiplo da biomassa terrestre e aquática nos municípios e nas micro-regiões. Ou seja, nós temos que transmitir para os alunos, desde cedo, de um lado, a história da ocupação da Amazônia, história atual e passada, e o funcionamento da especificidade dos ecossistemas amazônicos e do seu uso adequado. Se nós fizermos isso em termos educacionais, nós vamos fazer uma revolução dentro da educação. E com isso, certamente, vamos atender melhor o Papa Francisco do que o modelo que está aí. Cid, nós temos dois minutos. Nós estaríamos, e você dedicasse esses dois minutos, assim, a esses grandes apelos que o Papa faz dentro dessa questão ecológica. Eu queria cumprimentar esse apelo para os nossos últimos momentos, nessa afirmação. Os gemidos da irmã Terra se unem ao gemido os abandonados do mundo, como um lamento que reclama de nós, um outro mundo. Certo. Mas, assim, para essa encíclica não ficar engavetada só no papel, a gente tem que trabalhar essa questão. A educação, ela começa também por nós, padres, sete, companhia. Nós não estamos isentos disso. Nós somos grandes, contribuímos também para todas essas coisas. Quem educa os educadores. Esse é o grande problema. Mas eu creio que essa conversão ecológica, ela exige mudanças de mentalidade, diante de tudo. Eu tinha já uns anos atrás, lido alguma coisa aí, fiz até um elenco de atitudes que, na verdade, estão aqui dentro da encíclica. Por exemplo, respeito pela terra. Tratar a terra, não como serva, mas como amiga, irmã. Isso. O Francisco, não o Papa, o outro. Nem este aqui também. A terra é irmã. Não usar a terra para consumir, etc. Veneração. Acho que é uma outra palavra que brota daqui desse documento. veneração para dizer, uma folha que seja, dizia esse teólogo, uma folha de árvore possui e guarda uma grande sabedoria. nuvens, nuvens, pássaros e achos. O ser humano em si, ele tem uma biblioteca, digamos, que são verdadeiros veículos de sabedoria. Comunhão. Aquela história da casa comum. Nós somos irmãos, somos família de todos, somos primos de todas as espécies, como se fala. Isso é uma boa, isso pessoal. e a adoração. A adoração, o cosmos é obra de Deus. Isso a gente entende. Porém, ele nos deixou isso como patrimônio para ser cuidado por nós. Adorar a Deus significa cuidar da obra dele. É lógico, dentro do contexto religioso que nós estamos falando, assim como Francisco fez a sua louvação cósmica lá naquele belo cântico das criaturas, isso pode ser também feito por nós. Não para cantar, para criar poemas sobre a natureza, se vestir de índio no dia do índio, ou coisa parecida. Mas ter uma consciência de fato que leve, como dizia alguém, a apalpar os passos de Deus através do universo. E aí vem a educação ambiental, como a criação de uma nova identidade para a gente poder viver nessa terra. 30 segundos para cada um para encerrarmos o nosso programa. Nós precisamos não perder a fé e deveríamos entender a encíclica do Papa como um insumo da esperança. Cite. Melhor do que isso, né? Poxa vida, né? Eu vou colocar aqui. Uma pessoa. Realmente, vindo de vocês, isso aqui é uma coisa que um grande cientista como você, que a gente conhece, tem todo um lastre e de experiência, de fato, né? Eu creio que essas palavras dele emolduram tudo aquilo que a gente está dizendo aqui, né? E que nos leve a tomar essas atitudes. Acho que isso é fundamental. Ciência e vida, espiritualidade e vida, né? que nos ajudem a construir realmente um mundo de comunhão, de comunhão universal. E é com estes sentimentos que nós queremos encerrar mais este programa. Estou pensando bem, agradecendo o Cite e o Thomas por estarem aqui e agradecendo também todos vocês que nos abrilhantaram com a audiência e queremos pedir uma participação efetiva. Quem quiser fazer sugestões sobre temas a serem tratados no nosso programa Pensando Bem, serão muito bem-vindos. e agradecendo a todos mais um programa Pensando Bem na nossa querida TV Nazaré.